E aí galera olha só que chegou para mim chegou aqui diretamente de Grove Oklahoma para grande biguassu Santa Catarina que será que é isso hein do YouTube YouTube vamos abrir aqui juntos eu acho que é uma plaquinha cinza vamos ver vamos dar uma olhada vamos riscá-la mesmo para não riscá-la show de bola vamos ver aqui olha só Congratulations on your on your subscriber milestone we are honored to take part of Rick massa top demais olha só que legal 100,000 subscribers just how far have you come muito louco isso né 100 mil inscritos galera 118 mil hoje por feliz pra caramba nunca imaginava que ia chegar nesse nesse esse Milestone nessa como é que é Milestone em português nesse essa marca né nessa marca de 100 mil inscritos olha que massa olha que top é presente o leonardo carpinski mestre por dia for passing 100,000 subscribers e bora botar ali mateus bora botar ali vamos ver que a gente vai tirar aqui vamos tirar o fred Mercury vou botar o fred Mercury pra cima esse aqui pra cá esse aqui especial aqui ó top demais é isso aí galera quero agradecer aqui a todo mundo que me segue cara tô feliz demais realmente pô uma honra poder ajudar vocês né a aprender em Power BI a cada dia melhorarem aí no seu trabalho né com uma nova ferramenta e e mudar de vida né porque grande parte dessa galera aqui desses 118 mil inscritos realmente mudou de vida já me deu vários depoimentos eu tenho milhares de depoimentos de pessoas que conseguiram transformar suas carreiras mudar de vida e esse que é o grande 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 desejo né é o que eu realmente luto aqui no nosso canal nos meus conteúdos né para fazer com que cada vez mais pessoas consigam atingir seus objetivos com o Power BI então ó olha aqui ó mais uma estatística legal ó tivemos mais de 6 milhões de visualizações desde que eu comecei o canal mais de 522 mil horas exibidas é hora pra cacete né a gente tem pô tem quantas quantos vídeos tem aqui não lembro mas tem centenas de vídeos tá então pô muito obrigado é isso que eu tenho que falar né muito obrigado por fazerem parte dessa marca histórica histórica para mim como eu falei não esperava né assim faz o que dois anos comecei a movimentar mais o canal nunca imaginei que ia chegar nesse nesse ponto então muito obrigado a todos espero que vocês gostem do meu conteúdo que continua acompanhando né e que a gente consiga cada vez mais trazer mais pessoas para o canal para realmente é conseguir atingir seus objetivos assim como vocês estão aí também já estão conseguindo beleza galera novamente valeu um abraço eu amo vocês e tamo junto e aí